Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê Eu tô indo na direção errada Mais um sensacional rolê de Chrono Trigger E vamos lá, ativei isso aqui E agora É a hora que o Robo fica maluco Começou o alarme Ai meu Deus Galera, galera Ferrou demais Corre Não Perdeu a boca Corre galera Agora ele faz algo maneiro Porque eu nunca entendi muito bem Mas É o Doro quando ele faz essa parada aí Como se tivesse Soltando O Sei lá A pressão ali Vendo a pressão com o gás Não sei Mas eu acho maneiro É Pô Se eu Eu tinha que ter feito alguma coisa antes Mas como eu não fiz Eu vou ter que me recarregar Antes Não o Robo Mas Vamos que vamos E aí Rapaziada Esperem Esses são meus amigos R Que bom vê-los Ah Botadão O que vocês fazem aqui Você é defeituoso Você não é um de nós Perdoe-me Eu sou um defeito Afirmativo Um defeito Eu sou um defeito Você se esqueceu das nossas diretrizes Todos os invasores devem ser eliminados Esse foi o sentido da minha criação Você é uma desgraça para a nossa série Você deve ser destruído Não Parem Galera Não os machuquem por favor Esse robô são meus irmãos Não Parem de bater nele Por favor Parem Por favor Ah meu Deus do céu Não os machuquem por favor São meus irmãos Isso aí O pessoal vai xingando Batendo no voo Por causa dos erros dele Sim É defeituoso Mas Acontece Era melhor Ai ai Agora é hora da gente levar um pau Lula Agora devemos eliminar os intrusos Não Os intrusos aqui vão eliminar vocês Boa Ai 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 Ela tá fazendo isso Tipo Ela atacou essa chama que nossa ele tirou muito dano né será que ele morre com ah todos eles morreram ok eu achei que precisaria de mais coisa para poder matar eles ai esse golpe é pica esse maluco mete um vôlei comigo mais vôlei ah não botadão na cara vou então só para finalizar com chave de ouro pera cara nem sei se vai finalizar não esse galera precisa de mais dano que isso eles tem uma resistência maior a fogo né Carlos e o Cicconde ele funciona muito melhor no liso do que com caraca moleque bom não estou entendendo vocês fizeram um golpe duplo ali agora cara eu ganhei por porco hein é isso aí eu tava achando eu tava achando tá tudo tranquilo lula veio lula está preso eles realmente danificaram eu não sei se posso consertá-lo vamos levá-lo até a cúpula prota agora ai ai porra o fato de eu ter botado o nome dele de lula tirou toda a seriedade de vários momentos que são tristes você pode me consertar? tente não falar você está tentando mudar o mundo? eu não sei com longe chegaremos mas esse é o plano enfim lula o que vai fazer depois que eu acabar de te consertar? o que eu vou fazer? sim digo você estava preso aqui o tempo todo deve haver um monte de coisas que você queira fazer certo? ninguém a mais me perguntou isso bom dia lula graças a deus você está bem? lula você é incrível bom espero que não tenha mais o que fazer isso novamente lula eu enxerguei uma resposta para a sua pergunta quero ir com vocês sério você quer mesmo isso? não há mais nada para fazer aqui quero ajudar vocês juntos nós podemos ser capazes de dar uma chance as vidas desse planeta boa garoto então vamos o portal vem ali aqui vamos nós oh caramba o que acontece? primeira regra da viagem no tempo vai fazer isso? vai fazer isso? tem que fazer em três quatro não pode onde estamos? estou gostando da música desse lugar estou gostando da música desse lugar não com os sons de soneca de croco dele mas mais viajantes? viajantes viajantes onde estamos? não é uma questão de onde meus amigos tanto como quando esse é o fim dos tempos viajantes perdidos no fluxo do tempo aparecem aqui assim como madeira na praia posso lhe perguntar de quando vocês vieram somos de 1000 DC fim do ano 2300 DC quando quatro ou mais entidades de diversas origens entram em abertura temporal juntos a torção exercida no fluxo do tempo empurra-se para o ponto de menor resistência aqui tem havido um grande número de pessoas aparecendo aqui involuntariamente ultimamente com vocês temo que algo está tendo efeito poderoso na estrutura temporal quer dizer que seria mais seguro se um de nós ficasse aqui? aqui? sozinho? é um lugar sombrio não? mas não se preocupem mesmo sendo desoado é bem conectado existem vários caminhos aqui para qualquer tempo que vocês queiram visitar se desejarem podem chamar seus amigos a qualquer hora mas nunca poderão viajar com grupos de mais de 3 um de nós deve ficar quem será? hummm eu vou ficar sem o Lula desculpa Lula ficarei feliz em assistir-vos de novo sempre que necessário bem esse é o jeito das coisas caso deseje trocar de membro no grupo você também pode fazer via menu principal sempre que quiser como voltamos para o nosso tempo? vocês vieram em pilares de luz quando chegaram certo? cada um conecta esse lugar com uma diferente era depois de ter estado no portal você poderá utilizar para retornar sempre que desejar volte para a luz e aperte o botão A para voltar ao portal mas fique longe do portal daquele balde então vamos botar aquele balde que ele estava falando é esse aqui que ele te dá para o dia do lábios o que acontece? aqui tem uma coisa muito legal ah não eu não posso ainda o que foi? o que foi? o que foi? vocês não precisam correr antes de irem dê uma olhada na porta atrás de mim vou lá opa o que você está olhando? eu? sou o espéculo o mestre da guerra eu assisto todos os tipos de batalha daqui como eu pareço só você? você parece fraco entendo como eu pareço depende de quão forte você é se você é forte eu pareço forte se você é fraco eu pareço fraco hã? ah! você tem isso em si né? deve ser por isso que o velho deixou isso passar veja há muito muito tempo antes de você nascer existia um reino onde a magia florescia todo mundo podia usar mas o povo abusou de seus poderes e acabou destruindo o local depois disso não havia sobrado ninguém que poderia usar magia bem com uma exceção dos demônios você competiado punk você tem a luz a moça com rabo de cavalo possui polera água aquela garota com óculos engraçados seu poder é fogo a propósito não é só magia tudo é feito nesses quatro elementos certo partindo da porta gire no sentido horário ao lado da parede na minha sala três vezes digo eu quero usar magia várias vezes e várias várias e várias vezes na sua cabeça não percam o trajeto vamos lá três vezes não quero vocês sentados no pudim então uma coisa que é muito da hora porque sempre quando eu falava tipo se você é se eu pareço fraco porque você é fraco se eu pareço forte porque você é forte eu achava que era tipo um jeito de falar que alguma coisa de ego e tal mas não é porque realmente no jogo é quando você chega aqui no new game mais você tá forte ele tá tipo parecendo o cara muito mais forte mesmo muito bem eu acho que eu fiz quatro né isto facto e aí e aí quando aprendeu a magia e aí a marie aprendeu a usar magia nunca aprendeu a usar magia perfeito, todos fortalecidos com mágica querem praticar? sim, vamos, certo ele é forte demais né nossa senhora do céu bora lupa, arregaça aí tá, usou gelo na marra e ela vai aguentar bem né é, mais ou menos acho que qualquer um de nós que levar mais de dois golpes mora ou não vai morrer hum, o Marley morreu agora a luta pode ser que consiga derrotar ele é, derrotou ah, meu, ah, isso foi embaraçoso hum, aqui, isso é pra vocês eu tenho uma pílula de magia e cinco héteros o que é isso? eu sou o mestre da guerra você faz novos amigos e você traz pra me ver escutou? eu gosto de vocês, cara e é isso, acabamos de vencer ele e agora tem magias e uma coisa legal é que se eu for aqui ó na parada de magias pra mim eu posso ver agora que eu tenho ó daqui a 160 de TPD eu vou pegar essa magia aqui com a Marley 150, agulha e na palma 160 maluca é, ele veio falar comigo de novo né ah, ai, parece que você estava certo pessoas que vieram há muito tempo atrás gozaram em tal poder sabe? sim, há muito tempo bem, eu sei que vocês devem estar ansiosos pra concluir essa coisa que parece estar tão interessados em fazer mas por que não dão uma visita às suas próprias eras antes? a pressa causa desperdício como costumam dizer e vocês encontrarão essa mesma verdade aqui venham conversar comigo sempre que precisarem me vejam como um guia na estrada do zero entendeu? quase um caro cego na vida e vou aproveitar que agora eu posso ir pra arena vindo daqui então isso é ótimo eu não preciso agora sair do jogo resetar né o caso o emulador pra poder fazer isso e aí rapaz eu vou ler isso aqui de novo mesma coisa tá, agora posso com tranquilidade voltar pro fim dos tempos aqui eu tô com tudo recarregado né bonitinho, direitinho é, mostrando aqui tem essa área de save da hora também é, aqui é onde eu vou poder deixar a minha nave estacionada mas eu sou muito no futuro aqui eu vou direto pro chefe final mas ele me destroçaria e aqui são os portais vila medina que é do meu ano aqui é de onde eu vim cupola proto e aqui é montanhas místicas lá na pré-história que também é uma prada que eu vou um pouco mais pra frente vamos lá indo em direção a vila medina medina é uma vila de demônios fundada pelos nossos antepassados quando eles perderam a guerra contra os humanos 400 anos atrás a maioria dos aldeões ainda tem raiva de humanos então, tome cuidado existe um velho estranho que vive perto da caverna nas montanhas ao leste ele pode ser capaz de ajudar vocês obrigado mas por que estão sendo tão legais eu achava que demônios não se davam bem com humanos faz 400 anos desde a última batalha entre homens e demônios não adianta viver no passado claro que existem alguns demônios que não concordam com isso é, imaginei então, se eu for aqui na casa do oceão tem umas coisas legais por aqui pílula da velocidade isso é incrivelmente bom aqui também tem o que? pílula de magia perfeito sai, cara deixa eu passar eu sou o Ozzy oitavo líder dessa vila meu tatatatatatara lutou contra os humanos ao lado do próprio senhor dos demônios ó, grande senhor dos demônios por que não exterminasse a raça humana quatro séculos atrás quando teve a chance é ele levou um pau então, tanto se eu for no mercado quanto se eu for na pousada aqui eu posso pedir alguma coisa e a galera vai me descer o pau no caso eu vou sair na porrada com eles mas eles não vão sair na porrada comigo não no próximo episódio eu vou estar indo aqui na cabana do meu aqui ó e depois indo nessa caverna aqui de então até o próximo episódio é nóis eu vou sair na porrada com eles 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 eu vou sair na porrada com eles